Salve, salve galerinha do canal, Matheus Palinha, tô na área mais uma vez, galera hoje o nosso vídeo é um vídeo de drible diferenciado, cara, você vai curtir demais, pensa no drible top, tenho certeza que você vai arrebentar nas suas peladas aí, fechou? Mas antes da gente começar o vídeo aí, se inscreve no meu Instagram, tá bom? Segue lá, beleza? Escreve não, né? Segue, né? O link tá na descrição aqui, tá certo? Se inscreve no canal, deixa aquele like pesadão, compartilha com os amigos aí pra gente poder crescer mais canal e chegar a um milhão, beleza? Fechou? Então bora pro vídeo aí, é nóis, vamos lá. Galera, então vamos passo a passo aqui, a gente vai tá fazendo esse drible aqui, muito massa, em quatro passos, beleza? Primeiro passo, eu acho que é o passo mais complicado do drible, que seria essa travada cruzando perna, né? Então o que vocês vão fazer? A bola tá em movimento, movimento, imagina que a bola tá em movimento, o que que eu vou fazer? Minha perna fraca, eu vou pisar antes da bola e a bola tá rolando nesse sentido, pra lá, aí eu cruzo e coloco essa perna pra poder travar, no que eu travei, eu abro e já emendo uma pedalada, que seria o segundo passo, então o primeiro passo seria isso, ó, bola tá indo, o pé de apoio e o outro pé, cruzou a perna pra poder travar a bola aqui, travou a bola, abriu, certo? E a gente foi pro segundo passo, que é uma pedalada, beleza? Ó, pedalou, vai ficar dessa forma, pra gente me dar o terceiro passo, então vamos de novo, ó, a bola tá indo, eu piso na frente, cruzo pra poder parar a bola, pedalo e aí vem o elástico invertido, dando, pra poder finalizar o drible, certo? Então depois que você dá a pedalada, que você faz isso, ó, tá vendo? Eu jogo meu corpo tudo pro outro lado, certo? Pra mim poder fazer o elástico invertido, aí eu venho com o elástico invertido, salto e corto pro outro lado, beleza? Então esses seriam os três passos, então no caso, pra gente fazer aí movimento, tudo, né? Tô indo aqui, aí faço pra você emendar tudo, seriam esses três toques pra você poder fazer, no caso os quatro passos, né? A gente emenda praticamente três dribles num drible só, fechou? A gente vai tá fazendo uns exemplos aqui, se liga aí pra vocês verem como é que funciona direitinho na prática, vamos lá, bora! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau! É isso aí, galera! Fechamos mais um vídeo aqui do canal Matheus Palinha. Galera, treina bastante esse drible, é muito massa de fazer, vocês conferiram aí e tenho certeza que vocês vão arrebentar aí, fechou? Beleza? Então, se alguém tiver sugestão, deixa aí nos comentários aí, manda pra mim no meu direct, lá no meu Instagram, me marca no Instagram, que eu vou tá fazendo vários aí que vocês pedirem também, tá bom? Fechou? Então fica com Deus, um abraço e fui! É nóis!